Vai para a bola, autoriza Léo Simão Perto dele também o Dudu, Jean Carlos, bateu para o GOOOOOOL GOOOOOOOL Do craque do jogo, do Náutico Jean Carlos Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele Dessa vez foi com jeito, Jean Carlos carregando esse time nos ombros Com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico Aos 46 do segundo tempo, manda para o fundo do gol No cantinho do Edson Marden Que até foi na bola, mas não conseguiu alcançar Três para o Náutico, dois para o CRB Como eu falava, é o gol, muda a voto agora, né Fernando Campos? Eu falava, não tinha nenhum problema Vamos esperar, está no regulamento Vamos esperar o final do jogo, né? Falta, perto da grande área Com Jean Carlos em campo é sempre perigo, né? O Náutico Jean Carlos GOOOOOOOL Do Timbu Pode partir para o abraço Jean Carlos Arriscando de longe, no cantinho, no cantinho Dando a resposta imediata E reduzindo o prejuízo Agora, dois Botafogo, um Náutico aqui no Almeidão Repetindo a receita da semana passada Soltou com Jean Carlos de longe Arriscou, bateu Goleço 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 do Náutico Goleço Fim de oito anos E um golaço Para ser a cereja do bolo O segundo gol do Náutico nesta noite A bomba do meio da rua Mandou um canudaço Mandou a sapatada de longa distância no ângulo Inapelável, inalcançável Para o Luan do Esporte Que foi buscar a bola no fundo do gol Jean Carlos, camisa 10 É a nota para o gol dele 10 para o gol 10 para a jogada